O meu avô foi o primeiro rei daqui. Quando eu nasci, meu pai já era dançador. Quando eu nasci, em 37. Treino com gato com uns 13 anos, por aí. Aí vem seguindo essa edição. Aí aquilo que ele deixou antes de morrer, ele entregou pra nós. E eu tô vindo de pai pra quê? Mas eu tô vindo de avô, de bisavô. A banda cor-de-rosa representa a veste da santa, que ela é cor rosa. E a capa representa o manto dela, que a capa dela é azul. Com gato é coragem, amor e fé. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.